Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos aprender a fazer esse anjinho em crochê? Mais uma opção aí pra decorar a sua árvore de Natal? Super fácil! Vamos lá? Então, vamos aos materiais. Vai precisar aqui. Vou usar aquela mesma barbante branquinho, Euro Roma Fiore, cor 200, cor branca, né? Que a gente já utilizou pros outros enfeites. Eu tô fazendo tudo com o mesmo, que é tudo pra minha árvore de Natal aqui. Então, eu quero tudo branquinho esse ano, tô fazendo tudo com essa linha aqui. Aí, a mesma agulha também, a de número 2. Uma tesourinha pra remates. E aqui eu tenho 15 cm de fita de gorgurão. No caso, essa aqui. Aí, cola de silicone, só pra colar a fita. Então, eu vou começar aqui, fazendo o meu primeiro ponto. O meu primeiro ponto. Se você quiser trabalhar dentro de um anel mágico aqui, também pode ser. Eu gosto de fazer correntinhas. Fazer 5 correntinhas. Aí, vou fazer um ponto baixíssimo, unindo aqui com a primeira correntinha lá, né? Fazer o nosso... Nossa argolinha. Fazer 3 correntinhas. Meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer, dentro desse círculo, mais 14 pontos altos. Ficando no total com 15 pontos altos. Aí, fecho com um ponto baixíssimo. Ó, concluí essa primeira carreira. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Aí, no próximo, esse é o nosso primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. No próximo, mais 2. No próximo, mais 2. Então, nos 5 primeiros pontos altos aqui, 5 primeiros pontos de base, eu vou fazer 2 pontos altos em cima de cada um. Já fiz em 3. Vou fazer mais nos outros 2. Ó, então, aqui, eu fiz já 11 pontos. No sexto aqui, eu vou fazer apenas 1 ponto alto. E já concluí essa carreira. Agora, lá, vou virar meu trabalho e vou fazer mais 3 correntinhas, que serão meu primeiro ponto alto. E entre os pontos altos, agora, eu farei 1 correntinha pra dar distância. Então, eu fiz 4 pontos, 4 correntinhas. Agora, eu faço 1 ponto alto no primeiro ponto ali de base, 1 correntinha, 1 ponto alto no próximo. Mais 1 correntinha. Então, agora, eu vou fazer 1 ponto alto em cima de cada um de base, dividido por 1 correntinha. Até o final dessa carreira. Ó, concluí aqui. Agora, eu vou virar novamente o trabalho, fazer 3 correntinhas. Mais 1 pra dar o espaço. E vou fazer 1 ponto alto em cima da correntinha de base. Aí, faço mais 1 correntinha. Vou fazer outro ponto alto em cima da próxima correntinha de base. Mais 1 correntinha, ponto alto em cima da correntinha de base. Então, agora, eu vou fazer 1 ponto alto em cima de cada ponto de base, inclusive das correntinhas. E vou dividi-lo, ou vou dividir os pontos altos, né, por correntinhas. Então, fica ali no meio 1 correntinha. Vou fazer mais essa carreira e já volto. Ó, concluí aqui. Agora, eu posso... Fiz um nozinho, né, e posso fechar aqui. Posso cortar aqui. Aí, depois, eu escondo esse fiozinho. Agora, eu vou fazer novamente um ponto, né, colocar o ponto aqui na agulha. Agora, eu vou pegar aqui. Eu estava trabalhando com o crochê assim, ó, ali de frente pra mim. Então, é assim que eu vou continuar. Eu vou contar aqui 8 pontos altos. No nono ponto alto, eu vou colocar o meu ponto. Isso é em cima do ponto alto. Aí, faço um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas, que serão o meu primeiro ponto alto. E mais 3 correntinhas pra dar distância. Agora, nesse mesmo ponto de base, eu vou vir e vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou pular um ponto alto aqui no meio. No segundo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. 3 correntinhas pra dar distância. É um laquezinho que eu tô fazendo aqui, né? No mesmo, eu faço mais um ponto alto. Pulo novamente, ó. Um ponto alto aqui no meio. No segundo ponto alto, faço mais um ponto alto. 3 correntinhas. Mais um ponto alto. E o meu último, novamente, pulo um ponto alto. No segundo, faço mais um ponto alto. 3 correntinhas. Mais um ponto alto. Aí, já vou virar o meu trabalho, fazer 3 correntinhas. E vou fazer um ponto alto aqui, ó, dentro das minhas correntinhas. Aí, faço novamente 3 correntinhas. E aqui no meio, dentro das minhas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Dentro do próximo leque, eu vou fazer 2 pontos altos. 3 correntinhas. 2 pontos altos. Então, dentro de cada leque, eu vou fazer 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos. Ó. Tô concluindo mais essa carreira. Meu último ponto, eu sempre gosto de fazer em cima da carreira anterior, assim. Em cima do ponto da carreira anterior. Acho que dá um acabamento lateral, mais bonitinho. Fiz ali. Vou virar o meu trabalho, fazer minhas 3 correntinhas, que serão meu primeiro ponto alto. Aí, faço 1 ponto alto no próximo de base, e mais 1 ponto alto em cima das correntinhas. Novamente, as 3 correntinhas. E um ponto alto em cima do próximo de base. Próximo ponto alto de base. 1 ponto alto em cima das correntinhas, e 1 em cima do ponto alto. Agora, o próximo ponto alto, será que eu vou pular 2, ó, 1, 2, será aqui. Já tô no próximo leque. Então, vou fazer 1 ponto alto ali. E mais 1 ponto alto em cima das correntinhas. 3 correntinhas. Mais 1 ponto alto em cima das correntinhas. E mais 1 em cima do ponto alto. Agora, mais 1 ponto alto, ó, pulo 2 de base, o primeiro e o último e o primeiro, né? Faço 1 ponto alto no segundo. 3 correntinhas. E assim, eu concluo a carreira. Ó, finalzinho é um pouco diferente, né? Vou fazer 1 ponto alto aqui em cima das correntinhas. Mais 1 ponto alto em cima do próximo ponto alto. E mais 1 ponto alto em cima do próximo de base. Nos cantinhos, então, eu tenho 3 pontos altos. Então, agora, eu vou virar o meu trabalho novamente. Vou fazer 1 ponto alto em cima de cada um de base. Que serão os 3 primeiros, né? Aí, meu quarto ponto, eu faço em cima das correntinhas. Agora, 3 correntinhas. 1 ponto alto em cima das correntinhas. Então, aqui no comecinho, ficou com 4 pontos altos. E agora, eu vou fazer pontos altos em cima de pontos altos pelos próximos 4, né? E agora, mais 1 ponto alto em cima da correntinha. 3 correntinhas. 1 ponto alto em cima das correntinhas. E depois, eu vou finalizar aqui. Vou continuar fazendo os 4 pontos altos, né? Um em cima de cada um. E assim, eu vou fazendo essa carreira. Lembrando de finalizar essa carreira como a gente iniciou. Finalizei mais 1 carreira. Agora, vamos para a última. Vou virar o trabalho. Fazer as 3 correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto de base. Assim, pelos próximos 3 pontos altos, né? Ó, cheguei em cima das correntinhas. Vou fazer 2 pontos altos agora. Como a nossa última carreira vai ser um pouco diferente. E aí, agora, você faz 3 correntinhas. E vamos fazer um pico. Vindo aqui na primeira correntinha. Fazendo um ponto baixíssimo. Aí, continuo trabalhando mais 2 pontos altos. Agora, nos próximos 2 pontos altos de base, eu vou fazer 2 pontos altos. Um em cada um. E agora, eu vou pular. 2 pontos altos aqui no meio. E vou fazer o meu próximo ponto alto no terceiro. Mais um ponto alto no próximo. Agora, mais 2 pontos altos em cima das correntinhas. Mais 3 correntinhas. Um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Um pico. 2 pontos altos. Mais 2 pontos altos em cima de cada um de base. 2 pontos altos de base. 2 pontos altos que eu fiz. E assim, eu vou fazendo até concluir a carreira. Lembrando de finalizá-la igual como iniciamos. Ó. Já concluí aqui a última carreirinha, né? Aí, posso vir cortar. E já está quase pronto. Eu achei que a minha cabecinha aqui ficou um pouco pequena, desproporcional. Então, eu vou fazer mais uma carreirinha aqui na parte de cima. Estou com esse retalho aqui de barbante, eu vou usar ele. É a mesma cor, tá? Então, se você quiser fazer com contorno diferente, se você tiver um amarelo, um dourado aí, acho que ia ficar legal também. Vou dar um nozinho aqui. Vou colocar essas linhas aqui por dentro do... De onde eu vou caminhar com pontos baixos. Assim, já escondo as linhas. Busquei a linha aqui, vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou caminhando com pontos baixos. Aqui ao redor. Vai dar um acabamento diferenciado na peça. Fazendo com pontos baixos aqui, até chegar na outra pontinha da aça. Já me conta aqui nos comentários o que você está fazendo para esse Natal, o que você está produzindo. Se você já fez alguma sugestão aqui do canal. Aqui na parte de cima da cabecinha também, ó. Caminhando um ponto baixo em cima de ponto alto, né, de base aqui no caso. Concluí mais essa carreira e já volto. Ó, concluí aqui. Já até escondi os fiozinhos, ó. Pra dar acabamento. E agora, a gente vai finalizar colocando a nossa alcinha, né. São 15 centímetros de fita de gorgurão que eu estou utilizando aqui. Vou colar primeiro a fita com a fita. E agora, eu venho e colo na peça. Se você quiser usar a fita de cetim também, ou alguma outra fita que você tiver aí, em outra cor, prata, dourado, também vai ficar bonito. As minhas peças, elas são todas brancas, com detalhes em vermelho. Toca bem no topo, né, da cabecinha do nosso engenho. E já está pronto, ó. Mais uma peça aí pra decorar a sua árvore de Natal, pra você fazer kits, vender assim como kits, né. Se você quiser também, você pode engomar, né, a sua peça. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva também no canal, pra não perder nenhuma novidade. Já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais. Estão todas linkadas aqui abaixo. É tudo ateliê Jus Artes. Se fizer uma peça como essa, ou como as outras de enfeite de Natal também, posta lá nas suas redes sociais e me marca, pra que eu possa conferir, deixar meu like, meu comentário. Até a próxima. Tchau! Tchau!